Com a graça de Deus, declaro aberta a sessão. Convido o vereador Daniel para fazer a leitura do texto bíblico. Salmo de número 67, versículo de número 1. Levante-se, Deus, e sejam dispersos os seus inimigos, e fujam da sua presença os que o aborrecem. Palavra do Senhor. Convido o primeiro secretário dessa casa, o vereador Flosninho, para fazer a leitura da última ata. Ata de número 24, 06, barra 2016. Sessão ordinária da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos seis dias do mês de outubro de 2016. Reuniu-se a Câmara Municipal, sob a presidência do vereador Flauzino Domingos da Silva Neto, secretariado pelo Edil Marcelo Gomes da Silva. Compareceram ainda os vereadores Expedito Costa, Divino Olímpico dos Santos, Ednon Cândido Vieira, Marcelo de Oliveira, Cristiano Rodrigues, Adebraeir Alves da Silva, Eliana Souza Nogueira, Silviane Rodrigues Campos, Daniel Jacinto Borges, Nilson Alves de Araújo e Wilson Raimundo de Freitas. Foram justificadas, junto à presidência da casa, as ausências dos vereadores Edinaldo Pereira de Oliveira, Valdeir Jesus de Oliveira, Alcides Cota Pacheco Neto, Flávio Lucas de Freitas. Havendo número legal, o senhor presidente declarou aberta a presente sessão, determinando de convidando o vereador Nilson Alves de Araújo para proceder à leitura de um trecho bíblico. Posteriormente, determinou ao senhor secretário que efetuasse a leitura da ata da sessão ordinária anterior, que, submetida à apreciação do plenário, foi aprovada por unanimidade. Explicações pessoais. Usaram a tribuna nas explicações pessoais os vereadores Marcelo Gomes da Silva, Silviano Rodrigues Campos, Daniel Jacinto Borges, Divino Olímpico dos Santos e Marcelo de Oliveira. Nada mais havendo a ser tratado, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, determinando que fosse lavrada essa ata, que, depois de lida e aprovada, levará a assinatura de seus responsáveis. Sala da sessão da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, ao 6 de outubro de 2016. Essa ata se encontra em discussão. Essa ata se encontra em votação. Vereadores favoráveis por unanimidade como estão. Contrários se manifestam. Aprovados. Hora do dia. Apresentação de matéria. Expediente do dia. Apresentação de matéria. Pela ordem do vereador Cristiano. Boa noite, senhor presidente. Demais colegas vereadores. Público aqui presente. Serventuários dessa casa. Imprensa. Escrita, falada e televisiva. Projeto de lei número 64, barra 2016. Dispõe sob denominação de logador o público e da outras providências. A Câmara Municipal do Estado de Goiás aprove o prefeito municipal censor na seguinte lei. Artigo 1. Denomina-se a praça Geraldo Moseal de Oliveira, a praça a ser construída entre as ruas Camarões, Nigéria e Sul Goiano, no bairro Ladara Cardoso. Artigo 2. A lei entrará em vigor na data de sua publicação. Artigo 3. Revoca-se as disposições encontradas. Sala das sessões da Câmara Municipal do Estado de Goiás, aos 12 de dezembro de 2016. Cristiano Rodrigues. Obrigado. Momento oportuno para apresentação de matéria. Momento oportuno para apresentação de matéria. Convido o vice-presidente dessa casa para tomar o assento para me fazer a apresentação da matéria. Cumprimento o presidente, líder do Novo Horizonte, meu amigo e irmão camarada, Valdeir. Cumprimento a mesa diretora em nome do primeiro secretário, Closmin, e colegas vereadores. Projeto de Resolução nº 11, barra 2016. Dispõe sobre concessão de comenda e da outras providências. A Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, considerando o disposto do parágrafo único do artigo 12º da Lei nº 936, barra 1988. É considerando relevante o serviço prestado à comunidade itumbiarense. O presidente da Câmara Municipal aprova e promulga a seguinte resolução. Artigo 1º. Fica concedida ao senhor Jadson Afonso Aquino a comenda coronel Cid Pereira de Almeida. O presidente da Câmara e os homenageados celebrarão o comum acordo a data para a realização da cerimônia de entrega da comenda. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 4º. Revolga-se e dispõe o contrário. Sala da sessão da Câmara Municipal de Itumbiara, Estado de Goiás, aos dias 7 do mês de novembro de 2016. Muito obrigado, senhor presidente. Apresentação de matéria. Pronunciamento por escrito. Convido o secretário para fazer a leitura. De acordo com o ofício de requerimento de número 01-2016, convidamos a professora Jussara Martins Rodrigues para fazer o uso da tribuna por cinco minutos. Boa noite a todos. Meu nome é Jussara Martins Rodrigues, eu sou cidadã de Itumbiara, nascida e criada nessa cidade. E eu venho aqui hoje solicitar a palavra, talvez menos de cinco minutos, senhor presidente, a fim de solicitar aos senhores vereadores um pouco mais de carinho com nós que somos os cidadãos dessa cidade. De que forma? Nós não temos visto, durante as sessões da Câmara, as quais eu tenho acompanhado regiamente, o cumprimento geral do regimento interno da Câmara. A publicação das pautas, o horário de início, que para nós é muito complexo estarmos aqui no horário e a sessão se iniciar com uma hora e vinte de atraso. Então, isso, para nós que somos trabalhadores, assim como vocês, é bastante complexo. Então, de posse do regimento, eu disse que eu teria uma observação, na verdade, não é uma observação, porque, como bem lembrado, a mim não me compete, mas compete como cidadã a seguinte sugestão, que no grupo que foi criado por nós, cidadãos de Itumbiara, do qual fazem parte algumas pessoas que estão à disposição de vocês para colaborar no exercício da sua função, observações sobre o artigo 108, por exemplo. Nós gostaríamos que hoje, nessa sessão que agora se inicia, e que possivelmente vocês vão deliberar sobre o novo regimento, que fossem verificados textos como o do artigo 108, que fala que é exigida sempre que possível a comprovação dos gastos com locomoção, alojamento e alimentação pelo vereador em viagem a serviço da Câmara. Então, um texto desse seria um texto para ser debatido pelos senhores. E eu tenho visto nas sessões que nós estamos sempre votando nomes de ruas, votando comendas, que são importantes, mas nós, cidadãos, temos percebido uma série de outras necessidades. Nós temos problemas com as creches, nós temos problemas com os gastos. O Brasil passa por um processo de grande, grande problema financeiro. Então, isso aqui é um artigo para vocês avaliarem. Nós, cidadãos, a nós não compete mudá-lo, mas a nós compete solicitar a vocês que revejam esse artigo. Ele é um afronta aos gastos que nós temos na cidade. Afronta a esta, eu poderia dizer, de todas as observações que foram feitas pelo nosso grupo que estão à disposição de vocês. Mas eu gostaria, particularmente, de solicitar aos senhores uma atenção com as obras da nossa cidade. A praça do centro da cidade, a Praça da República, ela iniciou em um valor em torno de 700 mil reais. Ela está fechando em mais de um milhão de reais. E nós gostaríamos de saber o que foi feito nessa praça para justificar um milhão de reais. Porque um milhão de reais, segundo cálculos básicos, que nós, cidadãos, pessoas que não têm quase que nenhum conhecimento, nem vou dizer da minha formação em sustentabilidade, do meu doutorado, que está em andamento por isso, porque ele não está finalizado. Então, a mim não me compete o título de doutora, mas de doutoranda. Então, o que acontece? Esse valor daria para construir nada dois postos de saúde que o bairro rodoviário precisa. E aqui nós estamos deliberando sobrenomes de ruas. Então, eu gostaria que vocês olhassem com o maior carinho o mandato de vocês, dos que foram eleitos, dos que tomarão posse no ano que se inicia, em 2017, e que percebessem o seguinte, que nós temos demandas, e essas demandas são grandiosas. As creches deixam de funcionar em alguns horários que não atendem a todas as mães. Nós, mães, saímos do trabalho às 5h30. Nós não temos condição de pegar os nossos filhos na creche às 5h. É impossível. Nós precisamos de escolas com médias melhores, de mais tarefas nas escolas. Nós precisamos de limpeza urbana. Nós não precisamos de uma praça como aquela que está no centro da cidade. Nós precisamos que seja reformada a praça próxima à escola Dona Venância. Aquela nós precisamos. E lá não gastam um milhão de reais, não. Então, nós temos também várias pessoas aqui que são competentes, pessoas que têm formação, e não só formação, porque eu sei que o conhecimento não vem só da academia, ele vem também da formação pessoal de cada um. Então, eu gostaria que vocês revissem e atentassem para o fato de que as nossas necessidades vão para além do nome de uma rua. Elas estão na segurança da rua, na sinalização do solo das ruas que está faltando na cidade, na limpeza. Andem no bairro São Sebastião. Vocês vão no bairro São Sebastião, onde vocês foram várias vezes, e vocês vão ver o quanto a gente necessita de coisas lá. E outro ponto que eu gostaria de levantar, porque no regimento é dito que nós podemos propor, e isso será feito em outro momento oportuno e de acordo com a legislação, porque nós somos favoráveis do debate, jamais do embate, nós vamos propor a verificação do transporte público, porque nós queremos utilizar o transporte público, mas nós não conseguimos. Nós queremos andar na rua com segurança, mas nós não conseguimos. Então, é da competência minha, não. É da competência de vocês legislar, conforme o juramento de vocês, que está aqui, legislar em prol da população. E é isso que deve ser feito, e é isso que será cobrado. Inclusive, nós nos colocamos à disposição, e eu gostaria de, nesse momento, chamar a atenção também para a ausência das mulheres na Câmara. Eu sei que não é da competência dos vereadores, porque é aberto a todas, mas eu gostaria de salientar que a participação de todos é extremamente importante. Esse espaço que eu peço hoje, ele é aberto a todas as pessoas. e eu gostaria de saber quantas pessoas já fizeram uso desse espaço. Pouquíssimas, quase nenhuma. Então, nós precisamos da publicação, senhor presidente, da pauta das reuniões, conforme reza o regimento, com 48 horas. Nós precisamos do orçamento que será votado para que ele seja verificado, para que não seja gasto, mais um milhão em qualquer outra praça. Nós não queremos, nós, cidadãos, não queremos reforma de praça. Nós queremos a restauração do Centro Histórico de Itumbiara, nós queremos o respeito conosco, com as nossas escolas, com as nossas crianças, e também com a história da nossa cidade. Uma cidade que destrói os seus monumentos históricos, como foi feito na Praça da República, em pouco tempo, nós não vamos saber em que cidade nós moramos, porque nós não vamos identificar onde nós estamos. Então, está previsto para ser uma inauguração, salvo engano, me corrijam se eu estiver equivocada, dia 11. Eu gostaria de saber se existe alguém aqui que acredita que essa praça vai ser inaugurada dia 11, porque é impossível. E foi destruída toda a preservação histórica. Eu agradeço a todos e saliento que eu estarei aqui todos os dias, não para brigar, mas para colaborar no que eu puder e também para fornecer soluções trazidas dos meus pares, que são os cidadãos das cidades. Muito obrigada. Momento oportuno para explicação pessoal. Pela ordem do vereador Marcelo de Oliveira. Marcelo do Sacolão. Líder do setor OES. Boa noite, senhor presidente. Dinaldo Pereira de Oliveira, ou Dalminho, cumprimentando, estendo os nossos cumprimentos aos demais colegas vereadores e a todo o público presente, à imprensa, de uma forma geral. Sr. Presidente, primeiramente, eu vou iniciar as minhas explicações pessoais. Parabéns, professora Jussara. Desta forma, que nós acreditamos que é o caminho para nós mudarmos o jeito de se fazer política na cidade de Tumbiara e de se cobrar dos seus representantes na Câmara Municipal. Ao longo desses oito anos que se findam aqui nessa casa, eu confesso que eu nunca presenciei uma reivindicação tão bem colocada, tão bem educada e tão bem esplanada. que sirva de exemplo para os demais cidadãos da nossa cidade, que passam a viver a política do município, que passem a exercerem esse direito que é seu de cobrar, de vir para a Câmara Municipal e de cobrar por seu representante uma postura mais enérgica, representando verdadeiramente os seus interesses, doutor Flávio. Tudo que a professora Jussara frisou nessa tribuna aqui é verdade. E ao longo dos anos, a gente vem acompanhando o descaso com várias obras, não só com a Praça da República. Eu já me tornei um pouco até enjoativo de vir para cá, criticar algumas obras. O que foi feito com a Praça da República, Daniel, quando eu era criança, um dos programas principais que se tinha na cidade de Tumbiara era vir aqui para o Cine Walter Barra, assistir um cineminha. Eu vi menino da porteira ali, quando eu era criança, depois sentar na praça ali, ver a fonte luminosa. Não é, Valdeir? Infelizmente, nossos netos não vão ter esse privilégio, porque destruíram a história daquela praça ali, história, que eu venho falando isso há vários dias, há vários meses. E é dessa forma, viu, professora, que o cidadão tem que se portar. Eu, a partir de 1º de janeiro, eu me ingresso nesse grupo aí. Certo? Porque eu acho que é o mínimo que a gente que paga imposto, temos que ter a responsabilidade e levar isso aí, talvez, até como obrigação, porque quem paga o salário do vereador é o cidadão. Nós somos funcionários do povo. Então, nós devemos essa satisfação. E o patrão que não cobra uma postura mais enérgica do seu funcionário, ele trabalha à vontade. Aí, você vai ver ele nas ruas, só em época de eleição. Aí, você vai votar nele por causa de um saco de cimento, por causa de um bujão de gás. Então, não é assim. Eu sempre venho falando que, infelizmente, aqui na cidade de Tumbiara, criou-se esse costume da população ter o contato direto com o vereador, só em época de eleição. Aí, não acompanha o trabalho dele os quatro anos aqui dentro. Aí, depois, fica igual o bobo da rua defendendo um cara que nunca defendeu ele aqui dentro. Eu sempre critiquei essa postura do eleitor e do representante aqui dentro também. Porque, como frisou o professor, nós fizemos um juramento à Constituição Federal do Brasil quando nós iniciamos aqui. Por isso que eu pretendo, até dia 31 de dezembro, exercer essa função que me foi confiada através do voto. Mas, senhor presidente, o assunto nós passa para outro e eu não poderia jamais deixar de vir aqui na tribuna. Vocês acompanharam pela imprensa aí nos últimos dias é um pessoal aí que invadiram a área próximo ao Ladário, ali na Avenida Sul Goiana. E eu, particularmente, não tive lá pessoalmente, não tive contato, mas conheço várias pessoas que fazem parte daquele movimento. A exemplo do meu amigo, Mial, morador lá do bairro Marulina, que casou no Arraiar sobre a promessa de ganhar uma casa popular. Que possui uma inscrição de 2005. Correto? E que era um dos integrantes que hoje esteve até a Prefeitura Municipal para falar com o prefeito Chico Bala para ouvir dele o mínimo uma explicação. O mínimo uma explicação o porquê. Eu não estou aqui para defender a invasão de área particular, área privada e área pública, não. Mas o culpado disso aí que está acontecendo é a administração. É o Programa Municipal de Habitação que infelizmente contemplou muitos que não precisavam de casa e deixou um cidadão desse pai de família com a inscrição de 2005 sem o direito de ter uma casa popular. Sem contar quantas que nós perdemos nos últimos quatro anos que foram prometidas pelo prefeito na sua campanha em 2012 que eram mais de duas mil unidades de casas. Colegas vereadores e público presente, vocês tiveram notícia de algumas unidades de casas que foram entregues recentemente, se eu não me engano, é mais de três dezenas de casas no conjunto de uma área rocha. Alguém aqui teve notícia qual o critério que foi utilizado para beneficiar aquelas famílias? Porque o Mial, por exemplo, o Ender Mial, ele não participou de nenhum sorteio e a inscrição dele é de 2005. cara, e que forma mais justa que é essa de contemplar uma pessoa com a casa? Então, eu não estou aqui para defender, para generalizar, e agora não tem como falar que eu estou discursando para fazer política, porque a eleição passou. Agora nós vamos cumprir a nossa função de representante desse cidadão aí que paga o nosso salário também, correto? E que foi iludido já por duas vezes. E ele me relatava o caminho da Câmara, o conhecimento de algumas pessoas que ele conhece, doutor Flávio, que tem duas, três casas de aluguel e que tem casa em conjunto habitacional. Gente, o povo mora na cidade de Tumbiara, e Tumbiara é uma cidade pequena, tem contato direto, não tem ninguém bobo mais, não. então, hoje, infelizmente, eu não pude os acompanhar lá na prefeitura, mas a minha vontade era de ir lá, porque tem oito anos que eu venho aqui nessa tribuna e reclamo a distribuição mais justa das moradias aqui no nosso município. E são muitas pessoas. Eu diria, Mial, que tem alguns aproveitadores no meio que toda classe da sociedade tem. O cara falou que está dando passar de coletivo errado e falou que é de graça e ela entra na fila. Eu não vou dizer que no meio daquelas 700 famílias que estavam acampadas lá na Sul Goiana, todas mereçam, não. Mas, grande parte, eu posso nominá-los aqui se os senhores quiserem. Pessoas de 2005, 2007, 2008, pessoas que casaram no Arraiar, eles não casaram para ganhar a casa, não, foi prometida as casas para eles. E, infelizmente, tiveram esse sonho de ter a casa própria frustrada. E eu aqui, hoje, Mial, eu me solidarizo a você e as demais famílias que são vítimas dessa má distribuição, desse má funcionamento do Programa Municipal de Habitação do nosso município, que vitimou várias pessoas. Eu sinto muito o prefeitão ter os atendido hoje pela manhã, provavelmente ele tinha algum compromisso, mas eu acho que em breve ele vai dar uma resposta para vocês. E eu quero aproveitar a oportunidade, senhor presidente, pedir ao secretário dessa casa, e o Souza, que enviem um ofício à Secretaria Municipal de Habitação, Diretoria Municipal de Habitação, pedindo a relação das pessoas que foram contempladas recentemente, com as casas lá no Dionária Rocha, e o número das inscrições de cada um. Porque não é justo, não é justo não ter uma distribuição justa. Eu acho que é o mínimo que nós temos que mostrar para a população é a transparência, a transparência com o dinheiro público. E, infelizmente, nesse episódio aí não houve. E não adianta vir na imprensa, vir aqui na tribuna e tentar crucificar esses pais de família, não. Porque aqui vocês têm um defensor. Porque eu conheço esse problema desde o início e conheço várias pessoas igualmente a você, merecedoras de se ter a dignidade de ter sua casa para morar. Então, pode contar comigo, pode levar o recado para os demais integrantes do grupo de vocês lá, que aqui vocês têm um parceiro para o que der e vier. Eu não diria para o errado, mas essa reivindicação de vocês é justa, justíssima. E, às vezes, aquele mais ignorante que acha que não é justa, a hora que ele pôr a cabeça dele no travesseiro, ele vai pensar que realmente é justo e ele vai concordar com a gente. Muito obrigado, senhor presidente. Momento oportuno para a explicação pessoal. Pela ordem, vereador Cristiano. Senhor presidente, dispenso meus comentários antes que já os fiz. Pedir explicação pessoal, primeiramente, para agradecer as pessoas que confiaram em mim os 516 votos, ainda não tinha tido a oportunidade de agradecer a equipe que foi para as ruas, os amigos, os colegas, os críticos, os que elogiaram, enfim, porque, através da crítica, muitas das vezes você busca o acerto. E parabenizar também a professora pela sua atitude e deixar bem claro que eu estou aqui vai fazer quatro anos, nunca eu vi um ato desse aqui nessa Câmara. E, ao mesmo tempo, quero aqui, publicamente, fazer algumas críticas sobre os eleitores, porque as pessoas acham que a eleição é ir lá e votar e pronto. as eleições votou, elegeram seus representantes, ela não acabou. Muito pelo contrário, ela está iniciando. As pessoas falavam tanto em renovação, as pessoas falavam tanto em mudança. Pelo que eu sei e todos sabem, a Câmara renovou praticamente, acho que uns 70%. E cadê a participação dos moradores, da população de Itumbiara, vendo o trabalho propositivo ou não propositivo dos parlamentares dessa casa? Isso que você fez foi um ato que eu acho que todos deveriam fazer, porque as pessoas ficam se escondendo atrás de rede social para criticar essa casa de lei, para criticar colegas vereadores, é certo que o erro é humano. Todos falham, mas tem os acertos. Todos trabalham, todos são propositivos, eu não tive o privilégio de ser eleito, reeleito, aliás, mas amo o que eu faço, desde quando abri o gabinete, todos os dias dou o expediente no meu gabinete, atendo todos, procuro ajudar da melhor forma possível, os que não é possível ajudar, sou sincero, não faço enganação, não tapei ninguém, agora, as pessoas querem criticar e não participar da vida política, não adianta nada. Para que adianta a renovação? Se a força maior é a força do cidadão, por que ele não participa da vida ativa política do seu município? Por que ele não participa com sugestões? Por que ele não participa com ideias? Por que ele não participa até com reivindicações? Pedindo o direito que você pediu aqui nessa tribuna, que é um direito de todos. Por que ele não passa a saber melhor do regimento interno, de uma lei orgânica? agora um desinformado que quer surfar em coisas negativas, vai lá nas redes sociais e desce o pau na Câmara e em todos os parlamentares. Nem sabe o que está falando, coitado. E as pessoas que não têm o conhecimento, e além de não ter o conhecimento, ela não faz questão de vir aqui nessa casa de lei e saber o que se passa, ou se quer ver pela TV Câmara, ela surfa na onda. Ela surfa na onda e cacete. E bate. E critica. E critica. Só que o maior ato que tem, principalmente em nós que somos representantes, em muitas pessoas, é o ato que se chama o ato de ingratidão. De não reconhecer o trabalho prestado pelo seu representante ou que seja que não seja o seu representante. Por outro. ao invés de fazer crítica construtiva, ela faz crítica maldosa. Então, eu deixo aqui o meu apelo, o meu repúdio a algumas atitudes de pessoas. O sentimento que eu saio com a perca dessa reeleição é simplesmente um sentimento que a população de Itumbiara, boa parte delas, o eleitor de Itumbiara, boa parte deles, não valoriza quem trabalha, quem é propositivo e quem faz questão de trabalhar o dia a dia aqui. Essa é a verdade. Ela valoriza aquele que tem uma campanha mais rica, um poder aquisitivo maior, o meu ponto de vista. Estou deixando bem claro. agora eu acho, renovou, né? Eu acho que ela tem que participar, ela tem que vir nas reuniões, ela tem que reivindicar, ela tem que ajudar o prefeito cobrando, não criticando, não batendo, não colocando falsas coisas nas redes sociais, porque a pessoa esconder atrás de uma rede social para criticar é a coisa mais fácil. Mas e ela dá a cara a tapa? Ah, estou falando isso porque eu sou conta crítica. Não, a crítica é bom. a crítica construtiva, onde a pessoa sabe o que está criticando, onde a pessoa sabe o que está falando. Você pega a crítica até como acerto, porque não teria acerto se não tivesse erro. Agora, sempre defendi e vou defender. Aqui, esses quase quatro anos que eu estou aqui, todos os vereadores aqui são propositivos, todos os vereadores aqui são trabalhadores, cada um no seu perfil, cada um na sua linha de trabalho, todos. está certo que tem os erros. Agora, a pessoa não acompanhar o trabalho e criticar, então, mais uma vez, eu quero te parabenizar e gostaria que você incentivasse através do seu grupo que muitas pessoas, mas muitas mesmo, participassem ativamente da vida política do município. Com isso, muitas das vezes, até impedindo dessa Casa de Lei ou até do Poder Executivo cometer erros da forma que você falou. Então, hoje, para você ter ideia, professora, hoje é difícil aqui nessa Casa de Lei da gente fazer uma simples indicação. Às vezes, eu vou fazer ela lá no setor do Marcelo, mas ele já fez ela quatro, oito, dez vezes. Como que você faz uma indicação em cima de uma indicação que o colega já vem fazendo há vários, vários anos? Às vezes, eu vou fazer uma lá no setor do Bengala, mas ele já está calejado de fazer aquela reivindicação. E assim é com todos. Você anda na cidade e fala, vou pedir isso. Você vai pedir o Souza para fazer? Não, mas esse aqui o vereador tal já pediu. Vou fazer um projeto de lei assim, assim, não, mas esse o vereador tal já pediu. Então, tem as falhas, mas eu falo com toda certeza de 100% tem muito mais acerto do que falhas. E a participação popular, ela é importante por isso. Esses poucos erros que tem, a participação popular nessa casa de lei, não só aqui da Câmara, mas do Poder Executivo, ela pode inibir e evitar esses erros acontecendo na legislação futura, que é a partir do ano que vem. Então, gente, mais uma vez, vocês quiseram renovação, renovou, mas se vocês acharem que no dia da eleição vocês apertaram na eletrônica e elegeu o seu vereador e você vai ver só daqui quatro anos, não adianta nada. Ou você vota pela renovação e participa da vida política do seu município, ou então vai continuar a dita que está. Então, participe, acompanhe o seu vereador, não só o seu vereador, não precisa do seu vereador que você votou que foi eleito, acompanhe a vida política do seu município, o seu representante estadual que é que tem, o seu representante aqui na Casa de Direito Legislativo e o seu prefeito. Faça parte, peça seu espaço, reivindique, dialogue, pacificamente, ajuda a somar para o crescimento e desenvolvimento do município. Muito obrigado. A explicação pessoal pela ordem do vereador Daniel. Consta em Ata Souza, por gentileza, o líder do prefeito, Silviano Campos. Sr. Presidente, senhoras e senhores parlamentares, a todos que nos assistem pela TV Câmara, a todo o público presente, servidores dessa Casa, eu quero começar minhas palavras, Sr. Presidente, cumprimentando duas pessoas especiais que estão aqui nessa noite, que é o nosso querido Lázaro Moisés e também o nosso querido Renato Fórmula 1. Gostaria, Souza, apesar de o Lázaro estar aqui quase todas as sessões, e constar assim, Ata, como forma também de agradecimento ao empenho de vocês e a participação de vocês aqui nessa Casa. Eu quero também, e não posso deixar de congratular a professora Jussara, porque, como o Martin Luther King falava, o que me assusta não é o silêncio dos maus, não é o grito dos maus, perdão, mas é o silêncio dos bons. Eu acredito que o que pode dar certo, o que pode fazer da nossa política uma política melhor, Sr. Presidente, é a sociedade organizada e a classe política empenhados em um bem comum, Marcelo Sacolão. Porque, quando nós entramos daqui para dentro, aqui se desfazem os partidos, apesar de que todos são importantes para o processo eleitoral, aqui se desfazem as alianças partidárias e entra aqui os legisladores, enfim, nós que somos todos pessoas tidas pela população eleitas, com voto, nós somos aqui representantes do nosso município para construir uma cidade melhor. Então, aqui não existe partido político, aqui não existe segmentação, pelo contrário, aqui existe a classe política em prol de um benefício, precisa ser assim, a classe política ela precisa descer do palanque e a sociedade organizada também precisa participar, como tem participado, mesmo que seja de forma menor, mas tem começado a participar e essa casa precisa também ressaltar a importância dessa participação. Então, fica aqui também a nossa correspondência com relação a essa manifestação que é tão precisa e que pode parecer apenas mais uma visita e um acompanhamento de sessões, mas tem muito a contar com a história da cidade tumbiária e dessa casa de leis. Uma parte ao nosso querido vereador Cristiano Rodrigues. É importante ressaltar, professora Jossara, eu esqueci de dizer ali, pode falar praticamente quatro anos que eu estou aqui e todos os colegas são testemunhas disso, às vezes que eu vi essa câmara cheia era interesse pessoal, todas as vezes, falo isso com toda certeza, todas as vezes que eu vi essa câmara cheia, nunca que foi é interesse de todos, é interesse do município, sempre foi interesse pessoal, os colegas vereadores estão aqui e sabem perfeitamente disso, questão de ordem, uma parte ao nosso querido vereador Marcelo Sacolão. Você vai me desculpar, mas eu discordo, a votação do sim, do ser de inspeção municipal e a votação do número de vereadores dessa casa aqui não era interesse pessoal não, obrigado, você vai me desculpar, aquilo era interesse da comunidade e naquela ocasião eles manifestaram e lotaram essa casa aqui, lógico que alguns foram obrigados a vir, mas vieram. Senhor presidente, eu quero aproveitar a oportunidade dessa noite e voltar a falar de um tema que é imprescindível para a cidade de Tumbiara, que é com relação à arborização urbana. A nossa cidade, ela tem um certo déficit com relação a isso. Nós, analisando várias cidades que são referência no nosso país, como a cidade, a nossa própria capital do estado de Goiás, Goiânia, Belo Horizonte, Curitiba, enfim, cidades que têm um porte maior do que a nossa, mas cidades menores também que são referência na qualidade de vida. Sem dúvida alguma, doutor Flávio Lucas, a arborização urbana de uma cidade, ela faz a diferença completa na qualidade de vida. Você pode perceber que essas cidades citadas, elas hoje têm um panorama diferente, as pessoas, elas correspondem mais, não só pelos dados que são apresentados com relação a toda a qualidade que isso traz ao ambiente, mas, enfim, existe por detrás disso toda uma participação também técnica, porque não adianta nós cobrarmos do município e do poder executivo e da população que nós tenhamos uma incidência maior apenas de árvores plantadas. Vamos agora começar a entregar as mudas à população e vamos plantar as árvores. Mas a arborização urbana responsável é que faz a diferença. Infelizmente, nós temos na nossa própria cidade hoje problemas com calçamento, enfim, problemas até em propriedades que se dão por conta de uma arborização feita de maneira irresponsável. Nós não podemos culpar essas pessoas que fizeram com boa intenção, mas hoje, com o avanço da tecnologia, com o estudo e com a informação mais perto das pessoas, com o acompanhamento mais técnico do agrônomo e também, enfim, daquela pessoa que atende nessa área e qualquer profissional que seja técnico da área, vereador Flauzenin, da MAI, por exemplo, Nossa Excelência está citando aqui, nós podemos fazer um projeto e continuar um projeto que a nossa cidade precisa, vereador Silviano, um projeto em que nós possamos englobar a cidade de maneira estratégica, nós precisamos, eu não me lembro o dado, V. Exª pode me corrigir se eu estiver errado, se eu não me engano, é uma árvore a cada 10 metros, não é isso? Que é o essencial, porque, na verdade, não é plantar árvore a qualquer custo, existe todo um processo, enfim, existe todo um mapeamento da cidade e que nós precisamos fazer isso de forma unânime em toda a cidade, universalizar, mas de maneira correta. Então, é um projeto que, uma sugestão, na verdade, uma indicação que eu trouxe no primeiro semestre, eu gostaria que nós não deixássemos passar essa oportunidade de influenciar o Poder Executivo para que nós possamos melhorar a qualidade de vida nossa e também da população. a arborização urbana, além de trazer, claro, aquela amenização do que nós chamamos do calor e da sensação térmica da cidade, nós temos a qualidade de vida relacionada a tudo do que tange também ao nosso meio ambiente. Isso de forma responsável, isso de forma técnica, isso com estudos preliminares que, com certeza, vão trazer a oportunidade da nossa população ter acesso a isso que muitas cidades têm e deram certo, nós precisamos trazer para a nossa cidade. De forma que eu trago mais uma vez essa indicação à pauta e à baila para que nós possamos cobrar e incentivar o Poder Executivo de forma que as autoridades competentes promovam os estudos adequados, senhor presidente, e nós venhamos a ter na cidade de Tumbiara uma mudança com relação à qualidade de vida no que tange também à arborização urbana. Nós sabemos que um grande esforço já tem sido feito, mas compete a nós também alertar, sugerir, participar e da mesma maneira que o cidadão participa, essa casa tem uma responsabilidade mútua e muito importante que é, através dessas câmeras e dessa população que vem, do cidadão que vem até essa casa de leis, nos acompanhar no trabalho também que é trazer à tona os debates e os temas importantes para a cidade. Então, está aqui uma oportunidade de nós falarmos a respeito disso e de lembrarmos ao Executivo da importância também em meio a tantos problemas, porque é algo que custa pouco, presidente. É algo que não é tão caro assim. Eu me lembro de ver, por exemplo, em algumas emissoras de TV, quando anunciavam projetos, se eu não me engano, na cidade, na cidade de Campinas. na cidade de Campinas a prefeitura batia na porta do cidadão e entregava para ele e pedia para ele plantar na porta da sua casa. Imagina se isso acontece na nossa cidade, nas ruas, avenidas, nas praças, enfim, nós vamos ter, com certeza, uma diferença muito grande, tanto na questão visual, na valorização dos imóveis e também na qualidade do nosso cidadão e na qualidade de vida da nossa população. É isso que me traz a tribuna essa noite. Muito obrigado, senhor presidente. Explicação pessoal pela ordem, vereador doutor Marcelo Gomes. Boa noite, senhor presidente, boa noite, demais colegas vereadores, imprensa inscrita, falada, televisiva, serventuários da casa e visitantes aqui presentes. Senhor presidente, hoje eu tive no período da tarde visitando a reforma do Hospital Municipal Modesto de Carvalho e eu queria aqui nesse momento parabenizar o nosso secretário de saúde por aquelas melhorias que estão sendo feitas naquele local, dando um aspecto melhor e um conforto melhor para aquelas pessoas que ali necessitam daquele local para atendimento. Semana passada estive visitando também as obras da UPA e praticamente encerradas as obras faltando apenas a questão do gesso para estar entregue e também fiquei bastante animado com o transcorrer daquela obra e até que enfim a sua entrega para a população. hoje eu estive com um amigo que é oficial do exército lá de Jatair, doutor Leandro, onde nós através do exército nós conseguimos a doação para o hospital municipal de mil frascos de soro glicosado para o hospital municipal Modesto Carvalho que estava no estoque lá do exército e que não seria utilizado e eles me perguntaram se a gente tinha algum interesse eu disse que sim e hoje eles vieram fazer essa entrega. Então, senhor presidente eu não podia deixar de vir aqui hoje mas para parabenizar o nosso secretário de saúde Adriano Martins e estamos cobrando dele a entrega dessa UPA de imediato assim como do nosso prefeito Chico Bala para que aquela população daquele setor seja melhor agraciada com a saúde. Muito obrigado senhor presidente. Explicação pessoal pela ordem do vereador Divino Olímpico Bengala. Seletíssimo senhor presidente dessa casa vereador vereador Dalminho em seu nome quero estender os meus cumprimentos toda a mesa diretora pública e presente imprensa escrita e falada é um prazer estar com todos vocês. Senhor presidente é gostoso quando você está sentado na sua na sua cadeira aonde a força popular tem a sua participação através dos seus representantes desta casa e também os populares que escreve para fazer uso da palavra aqui. Então senhor presidente eu quero que neste momento agradecer a professora Jussara Martins pelas suas palavras na tribuna à esquerda e dizer que a população principalmente os educadores da cidade de Itumbiara nós convidamos para participar mais aqui da sessão da Câmara Municipal mas foi dito aqui por vereador Cristiano que muitas das vezes a casa fica cheia porque tem interesses pessoal eu diria e vejo diferente porque a população ela tem a liberdade de manifestar qualquer minuto dentro de um parlamento principalmente a Câmara Municipal mas vou deixar isso de lado a nossa preocupação senhor presidente é um abraço ao pastor Fraim e a pastora que acaba de chegar aqui a nossa preocupação é esses últimos 60 dias tanto aqui no poder legislativo quanto também no poder executivo que é o nosso prefeito Chico Bá senhor presidente foi dito aqui vários meses atrás que nós principalmente o vereador Bengala usando essa tribuna estava preocupado principalmente na forma que nós estava conduzindo os trabalhos principalmente aqui na Câmara Municipal e juntamente com a Prefeitura Municipal eu sei do esforço que a vossa excelência seu presidente está fazendo para tentar pelo menos fechar suas contas quanto a essa que nós todos temos conhecimento todos nós sabemos e tinha conhecimento se não fazia um corte a vossa excelência não fecharia as suas contas e nós homem público que nós somos nós temos pela responsabilidade nesse momento momento difícil ajudar a administração organizar e principalmente fechar suas contas mas eu quero dizer aqui seu presidente eu não posso jamais me deparei com o orçamento municipal que muitas das vezes nós estamos dando a liberdade para o próximo prefeito gastar cerca de 800 milhões de reais da forma que está o orçamento e por outro lado Didi principalmente você sua família faz parte lá eu me deparei dentro do orçamento porque o vereador tem que trabalhar o vereador para criticar ele tem que trabalhar eu me deparei juntamente com a procuradora doutora Cristiane dentro do orçamento da casa de apoio lá na cidade de Barretos eles enxugaram o orçamento da casa de apoio Edilon Fio mais de 90% era 300 mil reais eles colocaram 186 mil reais mas eu não vou aceitar você sabe por quê? porque lá lá está o povo de Itumbiara lá está a comunidade de Itumbiara mais suprida eu não vou permitir estou pedindo o apoio de cada um dos senhores vereadores estou colocando uma emenda para passar para 380 mil reais você divide isso por 10 por 12 daria cerca de 30 e poucos mil reais ao mês doutor Flávio Lucas então é dessa forma que nós trabalhamos nós procuramos fazer tudo que a população de Itumbiara necessitava e precisa pastor Efraim não é justo vir um orçamento a vez um fundo de reserva um fundo de reserva vereador Daniel mais de 2 milhões de reais do fundo de reserva e um orçamento aonde que a população mais necessita enxugar o orçamento cerca de 90% vereador Bengala não vai nessa vou destrinchar o orçamento e vou colocar uma emenda no orçamento e vou pedir o apoio de todos vocês que nós todos os 17 vereador vai garantir o orçamento da casa de apoio lá em Barretos aí eles falam mas 186 mil é bom mas eu perguntaria a vocês esse dinheiro não vai dar até julho do ano que vem aí tem que pedir suplementação para a Câmara Municipal muitas das vezes acaba o dinheiro no meio do mês e não tem o dinheiro precisa de ter a suplementação da Câmara Municipal eu vou garantir população eu vou garantir juntamente com os meus companheiros esse orçamento de 386 mil reais doa quem doe que dinheiro tem que a reserva está lá para todo mundo ver e mais um detalhe da maneira que nós que esse projeto está chegando aqui na casa nós vamos votar um orçamento e dando oportunidade ao prefeito fazer mais um orçamento de quase 100% é muito dinheiro então essa Câmara Municipal muitas das vezes eu fico ouvindo as pessoas falar com relação a participação dos senhores e diz eu diria a vocês que a população está muito bem informada com relação ao Parlamento Municipal e com relação à Prefeitura Municipal foi feito aqui foi falado foi ouvido para todos quando criticaram a Praça da República eu concordo plenamente porque nós somos técnicos na área nós conhecemos a matéria nós debatemos concordo plenamente então tem muitas coisas que acontecem no município as pessoas principalmente o prefeito chega lá os técnicos faz o levantamento faz o orçamento apresenta a rubrica onde que pode ser o empenho aí faz a licitação e acontece aquilo ali que está sendo muito criticado infelizmente nós que somos defensor do prefeito Chico Bala nós temos que concordar com a população de Itumbiara e outra coisa eu ouvi aqui o doutor Marcelo parabenizando o secretário da saúde pela reforma do hospital municipal é muito bom ter a reforma no hospital municipal mas vamos partir para fazer o atendimento popular onde que as pessoas estão esperando mais de dois anos na fila para fazer uma cirurgia letiva e olha vocês sabem quanto que foi o orçamento do ano passado para a saúde para este ano quase 60 milhões de reais você vai dividir por 12 dá quase 6 milhões de reais é dinheiro doutor Marcelo e eu pediria a atenção de cada um de vocês principalmente vocês formador de opinião quando eu fiz um levantamento aqui com relação ao atendimento dos nossos profissionais dos nossos médicos aqui na câmara municipal eu fiquei praticamente pastor Efraim falando sozinho e com documento então muitas das vezes o recurso público não está sendo bem distribuído o recurso público precisa de chegar até o cidadão aquele cidadão mais simples do alto da nossa cidade a nossa população carente então o que que acontece eu estou encerrando o meu mandato até o dia 31 de dezembro eu encerro eu encerro o meu mandato como vereador e com muito orgulho de dizer a população de Itumbiara e os meus agradecimentos a toda a população de Itumbiara por esses 16 anos que me conduziu aqui nesse trabalho mas eu vou encher o peito de orgulho doutor Flávio Lucas que eu vou para o andar de cima e vai ficar duas conquistas que nós fizemos que nós trabalhamos que nós buscamos é a casa de apoio na cidade de Barretos que todos os dias é 48 pessoas que está lá é a escola Maria Suaves ali na rua Austin Luiz é o trabalho dos vereadores está lá 261 crianças todos os dias é milhares de pessoas centenas de pessoas que nós beneficiamos principalmente com trabalho social eu diria seu presidente que nós eu e o senhor com exceção do Fernando Andrade também eu diria que a população de Itumbiara se entrar no site nas devolução vai encontrar que nós fizemos a diferença nós fizemos a diferença porque não é fácil professora só para vocês entender e ter uma ideia e analisando é quando eu falo sobre devolução eu diria que o vereador Bengala o vereador Dalmin e a câmara de vereador nós fizemos trabalho para dois deputados federais com devolução de dinheiro e vou alertar a população de Itumbiara principalmente Daniel você o Edlon o Silviano o Falouzerim que conseguiu ser reeleito graças a Deus e vou fazer doutor Marcelo e vou fazer uma colocação aqui para vocês nós estamos votando esse orçamento nós vamos votar mas eu vou dirigir a você Daniel presta atenção quanto de verba federal de emenda de qualquer parlamentar que nós temos para o ano que vem nós temos 3 milhões e uns quebradinhos na área da saúde verba carimbada e eu já estou pensando em janeiro como que vai ser tocado essa prefeitura sem emenda parlamentar via Brasília e município então essa é a preocupação graças a Deus o índice da participação dos municípios a partir do ano que vem drobou graças a Deus para o prefeito Zé Antônio que vai assumir e vai pegar essa parte maior do bolo do estado de Goiás porque quando nós criticamos ao prefeito Chico Bala eu diria toda a população e sem medo de errar o Chico foi um herói o Chico foi um herói administrar uma cidade grande dessa com recurso muito pequeno que vocês tem o conhecimento principalmente em todo o país a crise nas prefeituras a crise nos estados inclusive o Rio de Janeiro lá vocês veem a bagunça que está lá o estado produtivo o estado rico mas quebrado as coisas públicas estão quebradas mas as coisas públicas elas começam a quebrar muitas das vezes é os gastos que não está sendo executado e dirigido aos caminhos certos essa cidade de Itumbiara nós só temos de dizer a população de Itumbiara vou revelar eu acho que o trabalho do vereador já estou encerrando eu acho que o trabalho do vereador ele tem que ser dito eu sinto prazer pastor Efraim de dizer da importância do trabalho social que o vereador expedito faz e sempre fez pra cidade de Itumbiara tenho orgulho de dizer da importância do trabalho social de fazer até curativo do vereador Valdeir enfermeiro eu tenho orgulho de dizer o trabalho social que muitas das vezes é verdade o que ele está falando o gabinete dele fica cheio ele atende todo dia o vereador Cristiano pelo seu trabalho pela população e tenho orgulho de dizer da participação sábia da participação inteligentíssima do vereador Marcelo Sacolão principalmente nas comissões parlamentares dessa casa que nunca segurou projeto nenhum então estou dando o exemplo de partido eu queria também de dizer a vocês o trabalho do vereador Falouzinim o trabalho do presidente da câmara o trabalho do meu amigo e irmão doutor Marcelo o trabalho do doutor Alexandre Pacheco Alcides Pacheco e o trabalho do doutor Flávio Lucas o trabalho do nosso amigo Silviano do meu afiliado Bacada eu posso dizer para vocês que é importante a gente dizer que é muitos dias que nós estamos sentados com os colegas vereadores sabemos do trabalho o trabalho do vereador Daniel que começou chegando e quando regaçando as mangas mas para vocês população de Itumbiara casa de apoio em Barretos 800 chefe reforma no valor de 3 mil reais a escola infantil Maria Suaves para 261 crianças devolução em dinheiro devolução em dinheiro nos 4 anos que eu fui presidente 14 milhões 731 mil mais 4 milhões e 7 centos de dotação orçamentária mais 4 milhões de reais que nós conseguimos juntamente com ex-prefeito que Deus põe no bom lugar o ex-prefeito Zé Gomes da Rocha para fazer o recapiamento do bairro Afonso Pena e Social nós buscamos lá 4 milhões e 221 mil lá no Ministério da Integração Social é o trabalho pastor Efraim do vereador Bengala isso é a pequena parte que nós estamos dizendo então eu agradeço a população e foi bem dito aqui para o Cristiano fez uma escolha fez uma renovação que os nossos colegas sejam muito felizes e produz para o município de Itumbiara explicação pessoal pela ordem o líder do novo horizonte vice-presidente dessa casa meu irmão Valdeir enfermeiro eu cumprimento o presidente dessa casa Sra. Edinaldo Pereira de Oliveira ou Dalminho cumprimento o secretário dessa casa pelo Zeninho primeiro segundo doutor Marcelo expedito Costa todos os vereadores e público presente eu como em outras ocasiões eu acho que fica muito fácil para cada vereador que aqui se usou essa tribuna todo mundo tem a sua representatividade nos seus setores eu fico até assim o tio Bengas um pouco assustado é quanto presidente nós queremos parabenizá-lo bem a professora que aqui esteve nessa tribuna usando mas ao mesmo tempo eu estou aqui oito anos Marcelo e por vias de destino por vias de falta de valores que a comunidade os tem para que eu não me consegui me reeleger doutor Flávio mas eu tenho consciência plena que antes das minhas funções de vereadores como o tio Bengas expôs aqui uma história que vai deixar para a nossa querida Itumbiara eu fui vice-presidente dele como sou dessa casa de leis e tenho certeza o Silviano que queira Deus Marcelo doutor Flávio Daniel doutor Marcelo que essa renovação seja intensamente voltada para a comunidade porque nesses oito anos que aqui estive nessa casa presidente Dalmin presidente Bengala nunca houve nenhum caso de distorção como nós vi nessa câmara Tony diretor da epidemia e quero dizer a sociedade organizada que se organize também dentro dos seus setores para que influencie toda a sua sociedade para que vota nas pessoas que tem valores valores esses que é ligado à sociedade a prefeito a ser humano das pessoas para que essas pessoas também não se vendam como ninguém teve coragem como o vereador cristiano disse como os venderam que essa renovação Marcelo seja renovação para de uma conjuntura não para si próprio mas uma conjuntura envolvida não para si próprio mas sim para uma comunidade não toda doutora cristiane e quero dizer que esses oito anos que aqui estive como a professora Jussara veio aqui como o Marcelo veio nessa aqui eu tenho certeza que várias pessoas de movimento organizado doutor Marcelo vieram aqui debater discutir dialogaram com essa casa de leis e houve resultado sim houve resultado talvez nós não podemos decidir tudo presidente de uma só vez que não dependemos só de nós dependemos sim de resultado de quem os recebe as nossas indicações e os nossos descontentamentos como toda sociedade nos traz até nós que eu tenho certeza que é ligado direto um elo de ligação conosco primeiro para depois chegar no executivo mas eu quero dizer que eu fui presidente dessa comissão como a professora disse bem lembrado e é cobrado e é vergonhoso eu fui sim como tem várias utilidades públicas aqui com a demanda do coletivo é vergonhoso mas nós não podemos resolver uma vez que nós deixamos para ser resolvido e pedimos tempo 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 e não foi resolvido né presidente e haja visto que tiveram várias audiências públicas aqui audiências essas tanto eu da comissão como o Marcelo como os outros demais que não foram deslocadas para os setores mas às vezes a nossa vontade a força nos torna menor perante a vontade que a gente quer que seja resolvida mas eu quero dizer que eu saio desse mandato desses dois mandatos presidente com a cabeça erguida e tenho certeza tio Bengas que pessoas quanto o senhor que tem tantos feitos para a sociedade que eu tenho orgulho meu primeiro mandato de convém com o senhor com o Marcelo Sacolão pessoas íntegras pessoas que me passaram bom exemplo Silviano Bacada que aqui não está hoje doutor Marcelo eu tenho certeza Flauzinin expedito que tanto delibera seus conhecimentos sua vontade social como o tio Benga disse doutor Marcelo fantástico nos seus atendimentos o presidente que aprendi muito sendo seu vice presidente conosco bom com boas reformas transformou essa câmara no local digno para que possa os senhores demandar os seus mandatos as suas audiências seus atendimentos dignificou a câmara assim como o tio Benga começou é uma rotatividade o presidente dignificou o Frauzinin o Daniel a todos o amigo Silviano o doutor Flávio eu quero dizer a comunidade de Itumbiara muito obrigado por tudo por ter me dado dois mandatos consecutivos e mais uma vez a gente fica feliz professora para que muitas pessoas vêm aqui eu até me assustei quando você chegou nessa tribuna eu pensei que fosse mais um debate individualizado como muito já passou por aqui presidente o seu não o seu foi coletivo e eu quero dizer que eu saio daqui oito anos e posso dizer que trabalhei sim para a sociedade que me elegeu e mais muito obrigado por ter não ter me elegido mas ter me escolhido e dizer mais uma vez presidente assim como a professora como os formadores de opiniões as escolas que observe os valores que aqui tem e os valores que foram tirados e substituídos por muitos aqui que não estou falando de nenhum mas que possa pelo menos levar ao público aos seus eleitores aquilo que muitos de nós que estamos saindo aqui que eu tenho certeza que fez o seu papel perfeito não fiz mais porque somos todos limitados mas posso dizer que a sociedade organizada participe como a Jussara veio aqui organizando e observando quem põe seu nome não só por causa própria mas por uma razão em coletividade que eu tenho certeza Marcelo que essa eleição não foi assim que essa eleição não foi feita por valores que essa eleição não foi votada por pessoas que vão representar vocês não eu digo isso e quero pagar para ver Marcelo se isso vai acontecer até vou ficar muito feliz se aqui estiver mentindo nessa noite de hoje mas mais uma vez muito obrigado Itumbiara por ter me votado eu tenho certeza o que eu faço tio vou continuar a fazer como pessoa humana porque nós viemos aqui não só para servir não só para ser servido mas sim para servir mais uma vez presidente muito obrigado por você ter me escolhido a ser seu vice e mais uma vez muito obrigado Itumbiara por estar encerrando oito anos nessa casa de leis explicação pessoal haja visto mais nada a se tratar declaro encerrada a sessão e convido todos e público que presente para amanhã às 7h30 horário regimental e para amanhã e para amanhã A CIDADE NO BRASIL